Para começar a comparação, o Motorola Edge 30 Neo é um smartphone com internet 5G dual chip e Wi-Fi rápido, com 15,3 cm de altura, 7,1 de largura e menos de 0,8 de espessura, num peso de 155 gramas. Por sua vez, o iPhone XR é um aparelho com internet 4G dual SIM e o Wi-Fi rápido, com 15,1 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 194 gramas. Na parte da frente, o Edge 30 Neo tem display infinito de 6,3 polegadas Full HD+, o sensor de digitais da tela e a câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do iPhone XR, temos display infinito de 6,1 polegadas HD+, e a câmera frontal de 7 megapixels. Agora, na parte traseira do Edge 30 Neo, vem somente a câmera principal dupla de 64 e 13 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone XR traz somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Edge 30 Neo foi lançado com sistema Android 12 e processador octa-core, junto com 8 GB de memória RAM. Já o iPhone XR veio com iOS 12 e processador hexa-core, ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 4020, o Edge 30 Neo tem armazenamento de 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o iPhone XR conta com bateria 2942 e com armazenamento de 64 ou 128 ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do Edge 30 Neo são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com estabilização ótica e modo noturno e os alto-falantes estéreo. E os destaques finais do iPhone XR são o desempenho rápido e eficiente com melhor harmonia entre software e hardware, as câmeras com estabilização óptica e desbloqueio por reconhecimento facial, os alto-falantes estéreo e a proteção contra água e poeira. Atualmente, o Edge 30 Neo pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o iPhone XR pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. E aí E aí E aí O que é isso?